É muito gratificante participar disso, ter esse ambiente onde as crianças estão se desenvolvendo, estão jogando. A gente que é do mais velho vai acompanhando toda essa progressão que eles estão tendo. É muito legal porque a gente sabe que vai ter renovação, vai ter vida e vai vir um rugby forte aqui no estado do Pará. Então é muito importante esse projeto para nós, para que o rugby possa se desenvolver cada vez mais e ser um rugby forte. A gente agradece muito a Saber por estar ajudando o Norte aqui com a gente. E ele é importante para a gente estar desenvolvendo uma modalidade para as crianças, para estar conhecendo o rugby. E o principal disso é trazer o social, trabalhar o social com essas crianças, trabalhar os valores que o rugby tem e o projeto Nina e o Vem Pro Rugby. E o Vem Pro Rugby! E o Vem Pro Rugby!